Dando continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, vamos resolver agora algumas questões aplicadas na prova dos Correios, esse importante concurso público, no ano de 2009 ou 2010. Na verdade, eu não sei ao certo se é um desses dois anos, ou 2009 ou 2010. Então eu coloquei aqui junto 2009 e 2010. Perfeito, gente? Vamos fazer essa questão? Uma questão bastante bonita, é uma questão clássica, vale a pena a gente fazê-la novamente. Diz assim a questão. Às 10 horas da manhã, parte um automóvel da cidade A para a cidade B, com velocidade de 40 km por hora. Nessa mesma hora, parte de B para A, um automóvel com velocidade de 30 km por hora. Perfeito? Se a distância que separa essas cidades é de 420 km, aqui tem 420 km por hora, mas não é, né? É apenas 420 km, perfeito? Esses dois automóveis, faltou um S aqui, esses dois automóveis se cruzarão em que horário e a que distância da cidade A. E aí vem 5 itens, um deles é verdadeiro. Vamos verificar? Gente, olha só, eu vou fazer essa primeira parte, essa primeira resolução, e farei essa questão por dois caminhos, tá? Um caminho onde a gente vai utilizar o conceito de raciocínio lógico-aritmético, perfeito? Uma solução quase que imediata, perfeito? Usando apenas o nosso raciocínio. E numa segunda resolução, na próxima videoaula, resolverei usando o mecanismo de regra de 3, também por aritmética, mas aí fazendo por regra de 3 simples, tá bom? Vamos fazer essa? Olha só, gente, o que a gente percebe aqui é o seguinte, os automóveis vêm, eles vêm um de encontro ao outro, perfeito? Então, olha só, a cada hora, né, os automóveis vão se aproximar, ó, um vem 40 quilômetros, né, em direção ao outro, e o outro vem 30 quilômetros em direção a um, perfeito? Olha lá, ou seja, a cada hora, né, eles se aproximam 70 quilômetros, um avança 40 e esse avança em direção a este 30, 70 quilômetros. Em cada hora que passa, eles se aproximam 70 quilômetros. Se 420 quilômetros os separam em 4, se eu dividir 420 por 70, isso me dá quantos? 6 horas, ou seja, em 6 horas eles se encontrarão. Se eles saíram juntos, né, às 10 da manhã, se em 6 horas eles se encontrarão, 10 mais 6, ou seja, 16 horas, acontecerá o encontro entre os dois automóveis A e B, perfeito? Bom, e aí ele quer saber também, né, a que distância de A acontece esse encontro? É fácil. Em 6 horas, não é isso? Esse encontro acontece em 6 horas. Se o automóvel A viaja 40 quilômetros a cada hora, perfeito? Em cada hora ele viaja 40 quilômetros. Em 6 horas é fácil, ele viajará 40 vezes 6, ou seja, 240 quilômetros. Olha lá, 16 horas e 240 quilômetros. Nossa resposta certa está aqui, ó, o item C, 16 horas e 240 quilômetros, perfeito? Uma questão clássica, né, uma questão simples, mas é sempre bom a gente recordar, é uma questão que sempre aparece, né, em concursos públicos, esse lance da distância entre dois pontos, quando é que eles vão se encontrar, perfeito? Nossa resposta, então, correta, é a letra C, 16 horas e 240 quilômetros. Quem lhes falou? Foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com.